O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo os seus pensamentos, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu, o teu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce, filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia me falou como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria por desprender Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu Ela me disse assim, Daniel, não vai perder o que esse mundo inteiro Eu sei que ela nunca compreendeu, o teu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce, filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar Vi o olhar de minha mãe na porta e eu deixei chorando a minha bênção E euàn eسsoado Ensemblei esse que ficou bom 5 6 7 2